Oi pessoal, muita gente me pergunta, a doutora Marcely, qual o melhor brinquedo para eu usar com o meu filho para estimular a falha e a linguagem, para que ele fale e não tenha atraso? Qual a melhor forma de eu brincar? Pessoal, a melhor forma de brincar é sentar no chão com o seu filho, é olhar no olho dele, é pedir a atenção dele de forma gostosa brincando, é evitar distrações com televisão ou com qualquer outro brinquedo que possa tirar a atenção dele, o foco dele para aquela brincadeira, que naquele momento é ali que ele tem que focar é ali que o contexto tem que acontecer do diálogo e da verbalização, não se preocupar se é um brinquedo de um real ou se é um brinquedo de mil reais, o que é importante é que seja algo gostoso para a criança, algo que ela curta então se ela gosta de animais, se ela gosta de super heróis, o que a criança quer realmente é você perto dela você estimulando ela